Fala rapaziada, meu nome é Yveson Gamer, do Família Tamo Junto Faço live lá na streamcraft.com.br user.br Yveson Gamer Vim trazer hoje pra vocês aqui nosso primeiro vídeo do canal Se você curtir, se você gostar, já aperta o like, já se inscreve, aperta o sininho aí Fechou rapaziada? Vou ensinar vocês hoje a jogar a Weekend League ou Division Rivals em casa rapaziada Presta atenção nesse vídeo, você vai aqui jogar Division Rivals É um vídeo curtinho ali, vocês vão colocar ali, procurar partida Vocês vão ver aqui que vai aparecer o Y, um zero, outro zero Vamos dar uma olhada aqui, apareceu ali, convidados, zero, barra zero O primeiro zero é o seu, se você apertar pra procurar partida, já tiver os dois ali Vocês vão ver e vai jogar fora de casa Agora se aparecer o seu primeiro e demorar pra aparecer o outro O primeiro é que vocês vão jogar dentro de casa, rapaziada Dentro de casa Vamos até procurar, até achar a partida aqui dentro de casa, rapaziada Vamos lá, dá uma olhada Opa, apareceu os dois juntos Quer dizer que o adversário já tá esperando Vamos ver aqui Os dois juntos Opa, rapaziada Apareceu o primeiro zero, o nosso Vamos ver se a gente vai jogar em casa Depois apareceu do adversário Bora, bora ver Vamos ver aí, pegamos uma partidinha aqui, brabo aqui, ó 4ND X-Team Vamos ver aí se deu certo, rapaziada Se a gente vai jogar em casa Viva 20 Ultimate Team Nosso primeiro vídeo aqui do canal do YouTube Tamo junto e misturado Se você gostar, a gente faz live diariamente lá na StreamCraft Já segue lá também, rapaziada Obrigado Vamos ver Opa Opa Vamos jogar em casa, rapaziada É isso aí, rapaziada Se você gostou, não esquece Deixa o like aí Já aperta o sininho das notificações Segue o nosso canal Que tamo chegando forte aí Já tamo forte lá na Stream Tamo chegando forte aqui no YouTube Fechou, rapaziada? Tamo junto e misturado Um grande abraço do Iverson Gamer Um grande abraço do Iverson Gamer